O Libertador capítulo 82 Mulher, por que você está chorando? No primeiro dia da semana, muito cedo, as mulheres que tinham estado ao lado da cruz se dirigiram para a sepultura, a fim de ungir o corpo do Senhor. Elas não pensavam em sua ressurreição. O sol da esperança se havia posto e elas sequer se lembravam das suas palavras. Eu os verei outra vez. João 16, verso 22 Sem saber o que estava acontecendo, naquele momento, elas se aproximaram do jardim, dizendo Quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? De repente, os céus se iluminaram de glória e a terra tremeu. A grande pedra tinha sido removida. A tumba estava vazia. Maria Madalena foi a primeira a chegar ao local. Vendo que a pedra tinha sido removida, foi correndo contar para os discípulos. Enquanto isso, chegaram as outras mulheres. Uma luz brilhava em torno da sepultura, mas o corpo de Jesus não estava lá. Enquanto estavam por ali, notaram que não estavam sós. Um jovem vestido de resplandecente branco estava sentado ao lado da tumba. Era o anjo que tinha afastado a pedra. Ele havia tomado a forma de ser humano para não assustar aquelas amigas de Jesus. No entanto, a luz da glória celestial ainda brilhava em torno dele. E as mulheres tiveram medo. Não tenham medo, disse o anjo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele. Ele ressuscitou dentre os mortos. Mateus 28, versos 5 a 7 Elas olharam para a tumba e outro anjo, em forma humana, disse Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse Quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores. Seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Lucas 24, versos 5 a 7 Só então as mulheres se lembraram. Ele disse que ressuscitaria. Que dia é este para o mundo? Apressadamente elas saíram dali, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. Mateus 28, verso 8 Maria não tinha ouvido a boa notícia. Ela foi a Pedro e João com a triste mensagem. Levaram embora o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. João 20, verso 13 Os discípulos saíram correndo para a sepultura, e viram a mortalha e o lençol, mas não encontraram seu Senhor. Havia, no entanto, ali mesmo, evidências de que ele havia ressuscitado. As vestes mortuárias não estavam jogadas, desarrumadas, para os lados, mas cuidadosamente dobradas, cada uma em seu lugar. João viu e creu. Ele então se lembrou das palavras do Salvador, predizendo a sua ressurreição. O próprio Cristo arrumou as vestes mortuárias com todo o cuidado. Enquanto o poderoso anjo, vindo do céu, afastava a pedra, outro anjo entrou na tumba e desatou os panos que envolviam o corpo de Jesus. No entanto, foram as mãos do Salvador que dobraram cada um deles, colocando-os em lugar adequado. Aos olhos daquele que guia tanto a estrela como o átomo, nada é sem importância. Jesus se revela. Maria havia acompanhado João e Pedro até a tumba. Quando eles voltaram para Jerusalém, ela ficou. A dor enchia seu coração. Olhando para a tumba vazia, ela viu os dois anjos, um na cabeceira e o outro aos pés de onde Jesus estivera. Mulher, por que está chorando? Eles perguntaram. Levaram embora o meu senhor, ela respondeu. E não sei onde o puseram. Ela se virou, pensando achar alguém que pudesse lhe dizer o que tinham feito com o corpo. Outra voz se dirigiu a ela. Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Através das lágrimas, Maria viu um homem. Achando que era o jardineiro, disse. Se o senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Se aquele sepulcro do homem rico era considerado por demais honrado para Jesus, ela mesma conseguiria um lugar para ele. Havia uma sepultura que a voz do próprio Cristo havia deixado vazia, aquela onde estivera Lázaro. Entretanto, com sua voz familiar, Jesus disse a ela, Maria. Virando-se, viu em frente a ela o Cristo vivo. Dirigindo-se a ele, como se fosse abraçar seus pés, ela disse, Rabone, que quer dizer mestre. Mas Cristo ergueu as mãos, dizendo, Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos, e digam-lhes, estou voltando para o meu Pai, o Pai de vocês, para o meu Deus, o Deus de vocês. João 20, verso 17. Maria se pôs a caminho com a feliz mensagem. Jesus recusou a homenagem de seu povo até acender as cortes celestiais e ouvir do próprio Deus a garantia de que a sua expiação por nossos pecados tinha sido ampla e que, por meio do seu sangue, todos podiam ter a vida eterna. O Pai confirmou o pacto feito com Cristo, de que ele receberia homens e mulheres arrependidos e os amaria da mesma maneira como ama o seu filho. Todo poder no céu e na terra foi dado ao príncipe da vida e ele voltou para os seus seguidores em um mundo de pecado, para que pudesse dar a eles seu poder e glória. Enquanto o Salvador estava na presença de Deus, recebendo dons para a sua igreja, os discípulos choravam e lamentavam. Aquele dia de júbilo para todo o céu foi um dia de confusão e perplexidade para eles. A descrença no testemunho das mulheres demonstra o quanto a fé deles havia declinado. Eles não conseguiam acreditar na notícia. Já tinham ouvido tanto sobre as assim, chamadas teorias dos saduceus que mal sabiam o que significava ressuscitar dos mortos. Vão, disse o anjo para as mulheres, e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá, vocês o verão como ele lhes disse. Marcos 16, verso 7. A mensagem desses anjos aos discípulos deveria tê-los convencido da verdade sobre a ressurreição de Cristo. Aquelas palavras só poderiam ter vindo dos mensageiros do seu Senhor ressuscitado. Desde a morte de Cristo, Pedro estava amargurado pelo remorso. Sua vergonhosa negação do Senhor estava sempre em sua mente. De todos os discípulos, o que tinha sofrido mais amargamente fora ele. A mensagem dos anjos lhe deu a certeza de que seu arrependimento tinha sido aceito, pois eles o mencionaram pelo nome. Quando Maria Madalena disse aos discípulos que tinha visto o Senhor, ela repetiu o convite para encontrá-lo na Galiléia. Pela terceira vez, a mensagem lhe foi enviada. Depois de ter subido ao Pai, Jesus apareceu para as outras mulheres dizendo, Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Mateus 28, verso 10 A primeira obra de Cristo depois da sua ressurreição foi convencer seus discípulos do seu inalterável amor e ter na consideração para com eles. Ele queria estreitar ainda mais seu vínculo de amor em torno deles. Vão, disse ele, e digam a meus irmãos para se encontrarem comigo na Galiléia. Entretanto, nem assim os discípulos puderam se livrar da dúvida e da perplexidade. Mesmo quando as mulheres declararam ter visto o Senhor, os discípulos acharam que aquilo era pura ilusão. Parecia que os problemas estavam se acumulando. Eles tinham presenciado a morte de seu mestre, foram privados do seu corpo e acusados de tê-lo roubado a fim de enganar o povo. Já não tinham esperança de corrigir as falsas impressões que vinham ganhando o terreno. Temiam o ódio dos sacerdotes e a raiva do povo. Desejavam muito ter a presença de Jesus entre eles. Muitas vezes, repetiram as palavras, nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Lucas 24, verso 21. Solitários e de coração abatido, eles se reuniram no salão do andar de cima. Há portas fechadas e trancadas, pois sabiam que, a qualquer momento, a sorte do seu amado mestre poderia ser a deles também. E pensar que, todo esse tempo, eles podiam estar se alegrando com a ressurreição do Salvador. Muitos ainda estão fazendo como os discípulos. O Salvador está bem ao lado deles, mas seus olhos banhados de lágrimas não o reconhecem. Fala-lhes, mas eles não entendem. Vão depressa e digam aos discípulos dele, Ele ressuscitou. Não olhem para a tumba vazia, que de corações agradecidos e de lábios tocados pelo fogo possa brotar o alegre cântico. Cristo ressuscitou. Ele vive para interceder por nós.